Apoie-se, eu vou te morar no meu coração e eu vou te ver. Apoie, olha, só pra perder, pega no armado desse aqui, não tem que levantar o armado desse aqui, solinho, não, ué. Ainda que é normal, a noite, aberta? A noite. Rapaz, desgraçado, meu irmão. E essa bichinha interaçada, meu irmão? Não, porque são altas. Apoie. O cara desse não fez uma alonso de um choque, cara. O que a gente lava o texto ali. E a gente pega ali, se você, não tem que fazer. Apoie-se, não tem que fazer. Apoie. 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 Tá prendendo algo, é assim? Pelo lance ele nem quebrou, mas arrancou Se você não quer que eu nem quebrar, não quebrou Isso aqui ele arrancar, quer Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.